Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 28 de 6 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar ali para entender como o canal funciona. Está o link da lojinha do canal também, lembrando, o portfólio, todas as operações feitas no canal, no canal, em geral, do portfólio, são abertas, está na aba Comunidade, no YouTube e no Instagram do canal, o arroba Investir com o Sim. Eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, a gente tem um volume fraco novamente. Acontecimentos, a gente tem azevedo e travassos recebendo proposta para a combinação do negócio com o MKS e com o GEM, uma das operações de contrato e parada de manutenção, a outra uma holding de infraestrutura. A empresa disse que vai analisar algumas informações sobre o contrato, sobre a proposta vinculante, mostrando ali uma dinâmica bem complexa de ajustes das operações. De qualquer forma, a gente deve ter mais informação à frente, não é um ativo que eu acompanho, baixo volume, especulativo, não vejo como provavelmente relevante aqui para a gente, mas é bom falar. BTG comprando o MY Safra Bank nos Estados Unidos, foco em fortalecer as operações offshore, fora aqui do Brasil. Lula recuando das bravatas, está dizendo que sempre há espaço para reduzir despesas no orçamento. Tem um short aí comentando justamente a dinâmica do foco em, ah, o que o governante gostaria de fazer, certa diferença entre a intenção, a vontade de fazer e a viabilidade política, e aí justamente justificando o porquê que costuma vir na nossa direção, o que é justamente ali uma avaliação muito mais com base em teoria dos jogos do que propriamente fala para a plateia, certo? A gente tem um short aí, um reel no canal falando sobre isso. Dizendo também o Lula que o Galípulo tem condições de presidir o BC e chamando mesmo de menino de ouro. Aí vamos ver como é que anda isso daí para frente, mas volto a reforçar. Não vejo, como falado aqui no canal inúmeras vezes, não vejo ali a condição propriamente e interesse do governo, jogar contra o próprio governo, colocar ali alguém completamente fora da casinha no Banco Central e nas próximas indicações. Mais do que isso, vale lembrar, o juros é definido por um comitê ali, o Comitê de Política Monetária Copom, que tem nove membros votando, não só. Botar um presidente ou não botar um presidente não muda a questão ali, certo? Pode ter algum nível de alteração na dinâmica, de dar direcionamento, mas não afeta ali votos, certo? A gente teve inclusive votações aí que tiveram placar dividido. O Campos Neto afirmando nunca ter conversado com o Tarcísio sobre assumir o ministério. Aí, se é real, se não é real isso daqui, a gente vai ver quando chegar mais perto de 2026, certo? A questão ali de, o Tarcísio a princípio nem vai concorrer, mas volto a reforçar. Não é algo que dá para querer avaliar agora. Taxa, taxação e importação abaixo de 50 dólares deve começar a vigorar em 1º de agosto, tá? O Lula sancionou isso de acordo com o Haddad. O Lula sancionou ontem a lei ali junto com o Mover, programa do governo para apoio ali ao setor de veículo elétrico, por aí vai. Eletrobras e Suzano, com acordo firmado para desenvolvimento ali de projeto de hidrogênio verde e combustível sintético. A gente tem que avaliar como vai ficar isso daqui para frente, mas não deixa. Hidrogênio verde ali eu vejo como bem interessante, especialmente no que tange estoque de energia vindo de fonte intermitente, né? Solar e fotovoltaica e eólica. Vale, fechando acordo para reestabelecer licenças em Onça Puma e Sossego. Duas minas lá que estavam travadas ali com um embrólio no governo, tá? Aguardando aí para ver onde é que o Mantegue encaixa nisso daqui, nesse acordo. Eu estou brincando, mas não duvidaria desse tipo de coisa. Tá? A Polícia Federal adicionando os nomes do ex-CEO e da ex-diretora da Americanas na lista da Interpol. A CVM se manifestando, novamente, zero, né? Não se manifestando herói de forma nenhuma, sobre nada nunca, certo? A CVM, eu acho impensidade que chamam eles de xerife do mercado. O xerife do mercado, se o xerife é aquele frouxo que fica num canto se mijando nas calças enquanto tudo acontece na cidade pequena, certo? Cagede com criação de... Aliás, desculpem pelas palavras ali de baixo calão. Cagede com criação de vagas abaixo do esperado em 131,8 mil vagas criadas. Tá mostrando a questão de uma economia não hiperaquecida ali na questão de mercado de trabalho. O Globo, o jornal, dizendo que a Zemp negocia a operação da Subway aqui no Brasil. Nada que fuja do que a gente vem falando, certo? Desde que o Mubadala assumiu o controle, a gente vê um ímpeto mais forte em ampliação das operações. Indo pra cima da Starbucks, a Subway, do mesmo grupo South Rock ali na operação aqui no Brasil, daquele mesmo grupo, também entrando na recuperação judicial. Era já algo que era possível, conversas sobre outback, a gente teve conversas com a Domino's lá atrás, bem lá atrás, com fechamento de acordo e tudo. Então, assim, mais do que natural que esse tipo de coisa venha a acontecer, tá? Assim, a SYNE3, a antiga Cirela Commercial Properties, vendendo participação em seis shoppings pra XP Malls, tá? Por 1,85 bilhão. Aí, o quão interessante é, ou não é, pra operação, algo a se avaliar ali, mas é uma venda de valor relevante. E fechando aqui com o debate entre o Trump e o Biden, tá claramente positivo, na minha visão, ali pro Trump, versus o Biden. Tá o Biden enrolando a língua ali, falando de forma não muito clara, tá travando em alguns momentos, inclusive no argumento de fechamento, dando força ao ponto lá que ela é colocada pelos republicanos constantemente, que é a idade e a viabilidade dele de enfrentar com saúde e com noção do que tá fazendo ali os próximos quatro anos de presidência. Não tô dizendo que é ou não é capaz de continuar, mas a questão é que aquilo ali, o debate não ajuda nesse ponto, certo? O Trump, visivelmente, com mais firmeza e vitalidade ali, especialmente quando você coloca o lado a lado, não foi positivo pra campanha do Biden. Imagino que eles devam estar pensando em alguma coisa pra fazer, tá? O Trump se mostrou civilizado, tá dificultando ali acusações de descontrole, o que parece, inclusive, ter sido ali meio que um tiro no pé, ter travado tão amarradinho por parte ali do acordo que eles fizeram, certo? Um debate sem plateia e com controle total ali dos intermediadores ali do debate, certo? Porque, de fato, ele conseguiu se encaixar ali e ele ficou parecendo uma pessoa bem civilizada, debatendo a conversa, completamente conversa de maluco entre os dois, mas parecia alguém bem civilizado, não parecia o Trump, é que geralmente se vê, especialmente quando pilhado por uma plateia, tá? E também se afastando ali logo no começo do debate das visões mais extremadas, o Trump ainda, né, sobre proibição de aborto. Então, tentando ali dar um passo atrás e se afastar, mesmo tendo sido responsável pela indicação de Kovner e a outra doida lá do STF deles, Komi Barrett, se não me engano o nome dela, que justamente ajudaram ali a recuar na Roeville Wade. Então, assim, ele tentando se afastar ali das visões mais extremadas com relação à proibição do aborto, tá? Mentindo compulsivamente, tá? Mas um mentir compulsivamente pra ele é status quo, não é nada que impressione, nem positiva, nem negativamente, o eleitorado. Todo mundo já sabe que ele é assim. Então, você poderia argumentar, ah, mas ele tava mentindo muito e tal, agora vai ter a checagem de fatos. Ele mente muito, consistentemente, não é algo novo, não é algo que, por causa do debate, teve alguma alteração. No lado do Biden também, os pontos colocados e o debate de ideias ali indo numa direção que todo mundo já conhece, todo mundo sabe. As intenções do Biden e a forma ali mentirosa com a qual o Trump faz não é uma novidade, certo? Então, essa parte aí eu não vejo como alterando por causa do debate. As partes que foram, foi especificamente isso. Trump civilizado, se afastando de visão extremada sobre aborto e o Biden claramente menos, com menor vitalidade ali, demonstrada aí, enrolando a língua, gaguejando, travando, às vezes, tá? Ativos que eu tô observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, XP, Neo Grid, Açaí, Azul, Alpargatas, Banco, Pan, Mobley, Melnick e MRV. Dúvida? Duvidou sempre no Instagram, arroba investiconsim? Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com menos detalhe, que eu claramente tenho que dar uma parada na barba, tá? E precisando de mim, eu tô sempre no Insta lá. Valeu, galera, beijão!